Tem 42 processos, 48.500, 233.203.21 e 230.203.97. Cancelamento das reuniões presenciais referentes às audiências públicas 53 e 54 de 2003, que tratam da terceira realizadora periódica da Energiza Paraíba, distribuidor de energia S.A. e da companhia energética do Mar Leão. E extensão do prazo para o recebimento de contribuições para o intercâmbio documental. O diretor lá é o doutor Romeu D. Zé Tiofino. Então aqui trata-se de um processo idêntico ao relatado pelo doutor André, como anunciado pelo secretário aqui, tratando a Energiza Paraíba, que tinha a sessão presencial prevista por dia 4 de julho de 2013, foi suspensa. E agora estamos propondo cancelar também a sessão presencial. E o mesmo acontece com relação a SEMAR Maranhão, que também tinha a sessão presencial prevista por dia 28 do 6, a mesma foi suspensa. E agora a proposta também, pelas mesmas razões, pelas mesmas motivações que colocou o doutor André no relatório, no processo que ele relatou, aqui também motiva o cancelamento da sessão presencial das duas. Então esse é o resumo do relatório e voto, eu passo ao dispositivo. Então, do exposto, voto por cancelar as reuniões presenciais relativa à audiência pública 53 de 2013 e 54 de 2013, instaurados com vista a colher subsídios para o aprimoramento das propostas relativa à terceira revisão tarifária das concessionárias. Energiza, Paraíba Distribuidora de Energia S.A., EPB, e Companhia Energética do Maranhão SEMAR, e por reabrir o prazo para recebimento de contribuições por intercâmbio documental até o dia 21. Aqui eu não sei por que colocar uma data diferente, eu vou colocar o mesmo que sugeriu o doutor André, no período de 17 a 23 de julho de 2013. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por cancelar as reuniões presenciais relativa a audiências públicas 53 e 54, que tratam respectivamente da revisão tarifária da Energiza Paraíba e da SEMAR, e reabrir o prazo para recebimento das contribuições por intercâmbio documental entre os dias 17 e 23 de julho de 2013. Próximo item.